Música Chefe Casa Militar Interino, Presidência da República, Russo, desculpa para o público, ligado ao Nenia Declaração, Nebe Hamoso, Lamentação, Russo e Público. Tua irmã e acompanha a declaração completa. Tua irmã e acompanha a declaração, Nebe Hamoso, Lamentação e Público. Tua irmã e acompanha a declaração completa. Tua irmã,働 kä na capital, Então, a gente pode passar a informação de um salão e de uma ligação ligada para o artimaseais. A gente tem que publicar a gente que tem a falar para a humana, o artimaseais A ou B. Também temos o problema de artes marciais, a capital de Dili. A declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é a separação do acontecimento de Dili em geral. A declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é a separação. A declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê. A declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê. A declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê. A declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê, caso em geral, só que a declaração é ligada ao Idanê. A gente tem que ter uma família vítima e se despedeceram. A gente tem que ter um filho de Deus. A gente tem que ter um filho de Deus. E a gente tem que ter um filho de Deus.